Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem é a menina? Minha filha. Me dá uma sede d'água. Água é para se beber. Terra e mulher para a gente ter. Quem é o homem da casa? É o irmão da menina, meu rico elemento. Está no campo pastorando um gado que a cica não matou. Já sei, dona. Estou acostumado. Terra sem dono chove quando Deus quer. E homem não tem. Nem para a terra, nem para a mulher. Está aí a menina que não me deixa mentir. Vem cá, bichinho, que eu vou te ensinar uma porção de coisa bonita. Não quer? Está no tempo de aprender. Já está no tempo de ter homem, de sentir as alegrias da vida. Se eu respeite, moço. Não está vendo que ela ainda é uma criança? Chega de conversa. Uma porção de coisa bonita. Não precisa ter medo, hein? Vem cá. Não, não... Aaaaaaaay! Aaaaay! Aaaaaay! Aaaaay! Aaaaaay! O que é que é que é? Oh, oi, oi. Oh, oi. Minha filha, Marisolina, 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 minha filha, minha filha. Minha filha, minha filha, minha filha. Que leve, filho. O que foi, mãe? Elemente, meu filho, desabou na vida da gente uma desgraça citar, mãe. O que é que houve? Marisolina. Fala, mãe, não chora não, que choro não muda as coisas. Fala logo, mãe. O desconhecido, Marisolina, antes ela tivesse morta. Marisolina. Marisolina, minha irmã. Como é que era ele, Marisolina? Como é que era esse homem? Fala. Era alto, baixo, qualquer coisa, eu careço de saber. Fala, Marisolina. Entrando pelo cabelo, aqui, lá nele, tinha uma marca. É, uma marca, assim. Uma cicatriz. Nada mais? Fala. Na mão direita, faltava um dedo. O Mindinho. Fala, Guilherme. Ainda que é, mãe, que era um problema, que era um problema que era de polícia, de cangaceiro? Não. Tava vestido como agente daqui mesmo. juro pela minha honra juro pela minha vida juro pela minha morte que eu vou buscar esse safado nem que tenha de correr a terra inteira seja onde estiver seja no céu ou no inferno para que lado que ele foi mãe quando dei conta do acontecido já ia longe no caminho do rio das pedras pensa mãe vá com deus meu filho o Pixa no A CIDADE NO BRASIL 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 Seja o vetório A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Farmeira dos índios é uma nação de gente boa, de coragem. Não é nada, meu irmão. Após me diga, como é que Vosmecer foi entrando assim na cidade sem pedir licença? Pensa que essas armas todas lhe passam testado de autoridade? Como é o seu nome? É aquele elemento celidônio. Deixa o moço em paz, Zé. Qualquer dia você vai encontrar o que está procurando. Já disse para tu não se meter na minha vida. Sou um inspetor de quarteirão e tenho o direito de inspectorar tudo quanto é forasteiro. E tu fiques sabendo, moço, que cabra macho de Palmeira dos índios não carece andar armado para provar que é homem. Eu? Carece, não. Pois me diga, por que é que anda armado? Porque eu não sou de Palmeira dos índios. Ah, não é? Então onde é, então? Sou do Pajiu. Pajiu das flor. Província de Pernambuco? Ponho as mãos no fogo se vós me ser não tiver fugindo da polícia. Conheço Pajiu. Conheço muito. Aquilo é gente da peste. Zé, cuidado com o troco. Tudo gangaceiro assassino. No Pajiu as crianças novas bebem moio de pimenta brava com pó e veneno de cascavé. É, mas porém, nada disso assusta a orbe de Palmeira dos índio. Assusta não? Lampião! Lampião vai atacar a cidade! José! 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 Lampião! Lampião! A CIDADE NO BRASIL 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 Já vi que é homem de pouca fala. É seu jeito de ser, não é? Já estou acostumada. Sem destino. A minha casa é a Caatinga. O céu, o sol, as estrelas. O vento. Acho que já perdi a razão. Misturo as coisas. Amor, amizade. Gente, animal. Não sei mais a hora certa de rir ou de chorar. Mas sei que gostam de cangaceiro. Por que será? Porque são valente? A polícia também é. É tudo gente como a gente. Só que não se entendem. Não sei por quê. Quando se encontram, sempre sobra uma viúva. Uma mulher de soldado. Um cavalo. Um menino para continuar a matar. Mas há o que fica faltando. Comida nos armazéns. Bebida nos botequins. E a virgindade das donzelas. Ah, 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 ah! Que sombrinha boa para descansar. É, para descansar com o amor da gente. Amor, amor. Por que as pessoas falam sempre do que não existe? Como se estivesse fugindo. Não é fugir, querer e não tomar? Pensar e não fazer? O que mais pode acontecer com um homem ou uma mulher, quando um e outro estão como a gente está aqui agora? Não lhe agrado. Não lhe dou vontade. Muito. Mas não é, amor. Hum, 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 hum Vem, vem, bolinho, vem, Maria, vem, meu capitão Er... Erro, er... Feliz Oh, 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 oh Feliz teço ね testamentar a عي joke É só que período é velho dia lake Olha식 Será onde o dono É o pai? Ah Eles vão me ajudar ontem eu ajudo e onde é que ele tá tá lá embaixo em poder se valer um ouvido desgarrou e disparou atrás mas caiu numa bala com um cavalo e tudo parece que é proberto oh oh dói muito sim vamos ver se dá pra andar foi deus que trouxe o senhor aqui pode deixar eu tô com a boiada por senhor meu patrão de fazer justiça e pagar pelo seu trabalho com justiça penso muito disso não faço pelo companheiro pode apoiar força dele ajude você homem bom que ele mente a fazenda do velho não é rumo teu nem meu é não adianta os homens são tudo igual que nem criança às vezes sei bem o que tô dizendo não custa muito tu também é de saber e tomar teu rumo de novo o assunto não é meu que elemente tu fica eu vou rito onde é que tu vai quero cruzar de novo o caminho de josé meu amor adeus inter inter não vou te esquecer não o que é o que é A CIDADE NO BRASIL 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 FALA CLIMENTE DIZ ALGUMA COISA JÁ NÃO BASTA O SILÊNCIO DA CATINGA Onde A VIDA FICA CALADA CANSADA COMO SE NÃO EXISTISSE COM zeitalted A CIDADE NO BRASIL DIN Knife see o Fala, Clemente, não me deixe feito bicho, feito gado cercado assim desesperado em noite de lua cheia. Fala, Clemente, não aguento mais esta fogueira, não pense que é loucura esta vontade. Sou mulher, quero ser, não vê? Talvez a gente quer dizer as coisas e tem que calar, quer fazer a vida e tem que matar. Talvez a gente encontre um amor, mas não pode se dar. É, pensei que não ia mais poder andar. Amanhã o dispôs está assarado. Já pode montar. Pensei que nunca mais assará. Pelo visto já vou ter menos trabalho na cozinha, não é, seu Clemente? Coitado do Lula. Ficou este tempo todo enfaixado sem poder ao menos se mexer. Agora a alegria vai voltar outra vez. Isto aqui já estava parecendo um cemitério. O senhor não falou que ia embora logo no outro dia que o Lula ficasse bom? É, a erva de Santa Maria fez um milagre. Mas o seu Clemente também ajudou muito. Gostando do moço? Pois me cessaram muito depressa. Quinhentos, um conto, um conto e cem, um conto cento e cinco, cento e sete e oito mil reais. É pena que você tenha que deixar a gente. Todo mundo já estava acostumando com você. Eu, Lula, Maria do Carmo. É, boa moça. E por que não fica? Bem que eu havia de gostar. Mas não posso não, senhor, e Deus sabe por que. Não te envergonhe se um dia der na tua veneta de voltar. Esta casa é sempre também a casa dos meus amigos. Do meu patrão. Adeus? Onde andará aquele amente, teu irmão? Será que se pode contar com ele nesse mundo dos vivos? Pensou que fugissem mais aquela, é? Por que não foi eu menos se despedir? Como é que eu havia de ficar naquela terra vivendo de lembrança de Clemente? Volta do carro. Volta que meu caminho não tem hora. Nem rumo. Volta pra tua terra, tua gente. Prefiro seguir a tua sombra atrás do teu cavalo. E não busco discussão. Um dia tu há de saber com sua mulher que Deus mandou pra te ajudar. Te cuidar, te dar muito carinho e muito filho. Não quero o filho. Não quero carinho e sem me cuidar. Quero é que do carmo volte. E esqueça que eu existo. Se não me quer do teu lado, só tem um jeito. Você tem um revólver aí, não tem? Então acaba comigo. Tá bem, Maria. Se é esse o teu querer, não vou lhe negar. Queira Deus, não vá se arrepender um dia. De eu não ter dado um fim na tua vida. Não vou me arrepender, não. É de minha vontade. Tu me quer, Clemente? Responde. Quer ou não quer? Muito do carmo. Quando é que nós casa? Tu é quem manda, Flor. Vamos fazer uma casinha na beira de uma cacimba? Vamos, Flor. E deixar esses anos passados nesse mundo de Deus filho atrás de filho? Vamos, Flor. Querer bem sem botar filho nesse mundo de Deus? Eu não aprovo. Não vê como fazem os bichos? Vejo minha flor. Flor pra cá, flor pra lá, flor pra cá, flor pra lá. Pareço mesmo uma flor, Clemente. Deus botou do carmo no mundo pra matar de inveja todas as flores. Deus lhe pague, Clemente. Amei, Maria do Carmo. O que é isso? O que é isso? Ninguém Já não te basta me seguir de dia e de noite feito uma sombra? Me deixe em paz Vai demônio Vai pra sempre Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 quanto quiser que eu te alcance o sol do mar pois a terra vem os teus filhos que morrem pra se salvar céu e terra estão cantando celebrando teu nomor o infeliz quando te implora já minora o amor os teus filhos que é a tua noite com amor e muita fé clama a tua fé e fé oh jesus hoje é sexta-feira santa devemos elevar os nossos pensamentos e as nossas preces para jesus que sofreu sua paixão com a coroa de espinhos e carregou a sua própria cruz até o calvário e a a o 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 nunca mais o 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 sim senhorita ricardina de jesus é de sua livre espontânea vontade aceitar o seu cesido da costa que presente conforme o rito da santa madre igreja católica apostólica romana como seu legítimo esposo sim os anéis para o casamento com o perdão da noiva dos presentes o casamento está impedido aos anéis da os anel que tem destino prometido não cumprido e agora nós vamos fazer uma viagem o senhor também vem com a gente respeita a casa de deus meu filho não se amou fine seu padre que a vontade de deus que está sendo feita eu só quero ajudar a sorte desse homem está selada e foi ele que escolheu desonrou minha irmã agora vai acertar não se precipita sim vamos para a sacristia esclarecer tudo reservadamente já está tudo esclarecido e o que faltasse a clareira no caminho e não tem que ficar de longe com muito silêncio e respeito dia a precisão da justiça que vai ser feita e vai lá o o o o o o bem que você disse que não custava encontrar o homem não custou do carro toma aí conta desse safado seu vigário vai montado a gente vai de a pé já estamos acostumados não acho que está exagerando moço queria que eu saia assim paramentado sem saber para onde e por que vou o lugar eu sei e é para cumprir a vontade de deus que o senhor vai a viagem é comprida e difícil puxa o cavalo do carro a 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 elevada criatura de Deus, mas nunca eu poderia imaginar que antes de findar os meus dias, viesse a ser arrancado da minha paróquia para testemunhar um ato de justiça feito pelas próprias mãos e condenado por Deus. Isto é uma aventura, uma aventura que eu não desejo ao meu pior inimigo, se eu tivesse um inimigo. Mas Deus sabe o que faz. Coloca a minha sorte em suas mãos. Coloca a minha sorte em suas mãos. E então, vocês não falam? Ficam aí cada qual ruminar o seu drama, que eu admito seja brutal. E eu tenho que ficar papagaiando, contentando e ouvir minha própria voz. Por que não falam? Por que? Afinal não tem nada que dizer um ou outro. Falem, criatura de Deus. Ainda que seja para se amaldiçoarem. Perdoe a pergunta. São marido e mulher? São marido e mulher? Somos. Pelas leis sagradas de Deus? Pela lei natural, da vida. A de Deus é com o senhor. E é por isso que estamos todos juntos. Sua mulher está no ponto de dar a luz. Ainda tem tempo. É uma temeridade e um grave risco para a saúde dela estar sofrendo assim. Foi Deus que quis. Deus, Deus e mais Deus. Sempre Deus é o culpado dos nossos atos mais condenados. Não pronuncia a toa o nome do senhor. Não estamos na igreja. Não encomendei sermão para ninguém. Se vós mecer não pode fechar o pico, então se mude de conversa. Mudar de conversa? Quem? Eu, mas eu só tenho esse tipo de conversa. E nunca ninguém pediu que eu mudasse. Tenho autoridade espiritual. Só o Papa pode mandar calar o pico. Ou eu mesmo, se quiser. Com justa razão. Até que o senhor tem mudado de conversa, seu Papa. Onde que estava nessa cela era o senhor. Não fiz mais do que minha obrigação de sacerdote de Roma. Para mim, o senhor é daqui mesmo. Não é, não? Mas afinal, quando é que vamos sair desse inferno? Vamos parar aqui. Não se enxerga, seu porco. Eu só queria ajudar a Doninha a descer do cavalo. Com todo respeito. Pode pisar. Juro que não afrouxo. Desça. Pise, dona. Pode pisar. Obrigado pela confiança. Do Carmo, vem pra cá. Bom, vou fazer no foguinho. Prometem muito frio pra essa noite. De tarde é o pio do vem, vem. De noite o da onça. É o pio sem fim da solidão. Conheço bem esse local. Quando a comida escasseia lá embaixo, o bicho se arrisca na planura e até ataca a gente. É, a fome é a fome é o mais desesperador dos males. Tenho medo de sentir. Mas o senhor é um sacerdote, padre. Não tem os problemas deste mundo. Resolve tudo com os espíritos. Espírito, sim. Espírito de Deus. Eu não quis ofender. Mas eu, pouco sei de Deus, o que vou fazer de mãos amarrada contra uma onça com fome largada nessa caatinga. Chega. Chega dessa conversa que não diz nada. Vai todo mundo ficar calado. E dormir. Quem pode dormir. Tocamos, vai. O comandante falou, tá falado. Ou a gente pode ajudar. Ajudar quem? A pensar e resolver a vida de todos nós. Afinal, estamos tudo perdido numa canoa só. Da vida já tá tudo resolvido. Só volta que se dia a morte. E criminoso aqui não fala. Quem pode falar de vida ou de morte separadamente? Sou criminoso porque faço o amor. O irmão da minha noiva deve me achar também um criminoso. Amei e não casei a vida inteira. A vida ainda não acabou. E isso pra não falar da justiça que ainda vai chegar. Justiça de Deus ou dos homens? De Deus. Na mão do homem. Na minha mão. Representante de Deus nesse sertão que conheço é o justo que tá aí do lado. Que não se bota de juiz na vida dos homens. Ouve, cala e perdoa. A vontade de Deus já foi mandada. Seu padre vai indo só pra dizer amém. Por que não dá a ele que é de maior justiça e sabedoria o julgamento da vida e da morte? Ele não quer. Diz que o reino dele não é desse mundo. Por isso mesmo é que ele melhor pode julgar. Essa conversa tá esticando muito. Como é mesmo o nome de sua irmã? Não é pra sua boca. Não é da sua conta nem do seu rosário. Família é minha, honra também. Será que você não entende, homem? A gente se matando por coisa que não é da gente. Ou não sou um homem do sertão, como você? Sofrido, como você? Vivido. Amado e sem amor. Solteiro, como você. Como do carmo. Tire esse nome da boca, seu povo. Que diferença faz? Do carmo. Sisídio. Clemente. É só nome. Você não vê que eu podia ser você, homem de Deus? Podia, mas não é. E essa conversa já tá muito comprida. Conversa de safado. Safado e língua solta. Safado. Safado como você que não é casado com essa mulher e fez um filho. Não fez? Pra quê? Pra morrer de fome e de sede na Caatinga. Pra morrer de burrice feito pai que pensa que pode acabar com a miséria do sertão matando os homens como ele. Safado. Safado de mãos amarrada. Arrastado feito bicho. Por que não solta ele? Ele pode ajudar. Cuidar. Parece homem de palavra. Se prometer que não foge... Não foge, não. Tenho a minha palavra. Estrela branca rompe o dia, acaba a escuridão. Vem vir do lindo, vem Maria. Vem meu capitão. Vem vir do lindo, vem Maria. Amém. Amém. Esta é a última cidade que vamos entrar. Respeitando mulher e criança. E vamos comigo! Música 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 Marisolina Marisolina É só você confirmar Seu padre Pode preparar os casamentos Dois de uma vez Quero devalimento e respeito Tal igual aos feitos na igreja Com aquela cantoria que o senhor já sabe Pensa mãe Essa é a do carro É minha mulher Deus abençoe meus filhos Vamos entrar mãe Música Você também Coisa ruim Perdoai meu Deus Perdoai-me se estou picando Perdoai-me se estou em erro Minha nossa senhora Junte as mãos Só tem dois anéis Fica para as mulheres Senhor Cisílio da Costa Quer receber conforme o rito da santa madre igreja A senhorita Marisolina É de Jesus Celidonio De Jesus Celidonio Aqui presente Como sua legítima esposa Quer Ele quer esse senhor Conhece o cavalo de nome Clemente? Não senhor E Pajéu das Flores? Ah é para lá Bora Sua missão aqui terminou seu padre O resto quem vai fazer sou eu Tenha pena desse homem Clemente Ele também é filho de Deus Deus compreende tudo E há de compensar o sacrifício de vós Messer Monte o meu cavalo Pode ir Até a vista meus filhos Fiquem com Deus Tudo que era de falar já foi falado Se alguém tiver perdão para dar Que dê Eu não tenho e não dou Nessa casa não cabe nós dois Mas não vou te matar como queria Como um bicho que você é Vou te dar uma oportunidade Toma Que é para morrer feito homem E se puder me matar Não tem a pena Só para não ficar falando depois Estás conseguindo Thói The Top To Uma eno Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tumarque, pra cima deles! Se movimentem, seus bores! Vocês de cá, vamos pegar tudo que é macaco e sangrar. Tome! Quase! Vá! 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 Não! Tome! Vá! 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 Codado! Vá! 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 O que é meu papo amarelo, hoje vai cantar Vira poeira, vira o mundo, que virou o sertão Foguei só, é paquechum, vela, 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 vela Vira poeira, vira o mundo, que virou o sertão Foguei só, é paquechum, vela, 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 vela Pode enterrar os nossos companheiros E com muito respeito Os macacos, deixa nu Que é pro surubu comer Oi de casa, pode sair sem arma que não acontece nada não Eu garanto Olha só quem tá aí Aquele caba de esvazeiro que vai mecer Mandou deixar livre pra tirar raça E tá se vendo que tirou Não sei por que Eu sabia que um dia a gente ia se encontrar outra vez É o destino Mãe Agora só tem um jeito pra vocês poderem viver em paz Eu vou embora Capitão Virgulino Ferreira Me aceita eu ir com vós mecer Meu capitão Nesse sertão o destino de homem valente é um só A lei não deixa escolha É criminoso ou cangaceiro Traz um uniforme pra ele E como é mesmo seu nome? É que ele é mente cilidônio Onde nasceu? Aqui mesmo, no Pajiu Pajiu das Flor Nação de boa gente De agora em diante você vai ter outro nome Um nome mais curto e mais fácil de se chamar na hora da precisão Que lé Que lé do Pajiu A seca ainda tem muito que secar Vamos embora Que a vida ainda tem muito que morrer Já tô sentindo lá o cheiro dos macacos da volante Então sempre aonde não deve Mãe Minhas armas Marisolina Fique em paz minha irmã Perdoa os homens Toda a gente Eu também vou Tu pode me encontrar sempre do teu lado Pensa mãe Até um dia Vá com Deus meu filho Se cuide E volte quando quiser Que? Mãe 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 Vamos lá. Pajéu, essa nossa terra era diferente, quando eu era vaqueiro igual a você. Agora só serve para pisar, fugir, fugir e voltar, fugir e morrer. Um dia ela vai voltar a ser boa para todos nós. Quando não tiver mais cerca, separando a terra de Deus e a amizade dos homens. O dia que puder plantar comida em vez de cruz. O dia que puder criar os filhos a todos. Do Carmo, do Carmo, do Carmo, meu bem, do Carmo, ouve, do Carmo, meu bem. Do Carmo, do Carmo. Vamos, Capitão. Vamos fazer o que eles querem. Toma, seus barcares. Soldado, Carmo, Capitão do Inferno. Vai, que você quer? Toma que agora nós vamos acabar com tudo. Vamos atacar todo desse mundo de merda. Agora. When Arroga é o cabelo, vai nacional do Carmo. Amém. 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 Amém.